Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande del Acordeon! Se você não dá valor, há o que sinto por você, olha carinhosa, o nome da Xande do Acordeon! O que é isso? 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 O que é isso?